Roger Gomes na área e vamos para mais um vídeo do canal, então já que tu tá curtindo os vídeos aí meu vídeo que tá bombando da PEN vai passar aí em cima a indicação do vídeo, assiste lá se tu tá curioso pra saber sobre as máquinas PEN mas hoje o vídeo é sobre máquina de bobina porque que o pessoal tem tanto medo de ter uma máquina de bobina então te inscreve no canal, dá um like e vamos pra vinheta então galera, seguinte, máquina de bobina por que que o pessoal tem medo de ter uma máquina de bobina ou fica botando desculpa que a PEN é mais prática, é mais fácil porque daí eu compro cartucho, é só trocar, eu não preciso ter um monte de máquina eu não preciso tá montando um setup com várias máquinas sim, se tu tem máquina de bobina, tu vai fazer um contorno, uma tatuagem vai fazer uma linha, um contorno, um traço tu vai ter uma máquina com uma biqueira e uma agulha de contorno tu vai fazer uma sombra, tu vai ter uma máquina regulada pra fazer sombra ou pintura e aí é outra agulha, outra biqueira mas o que eu vejo fazendo os vídeos, o pessoal me questionando me perguntando aí nos vídeos do YouTube, no meu Instagram o que que eu percebo? O pessoal tá migrando pra esse tipo de tecnologia obviamente, né, claro que evoluindo os materiais de tatuagem a PEN, ela é um equipamento novo então tudo que é novo o pessoal gosta de conhecer de absorver o conhecimento, de aprender e sim, tem praticidade na PEN porque tu realmente troca o cartucho pode usar uma máquina só, né, uma caneta ali isso aqui é a caneta do iPad, mas vamos fazer de conta que é uma PEN e aí tu só vai trocar a ponteirinha ali vai botar uma de traço, uma de sombra uma de pintura e pode usar várias mas o que eu noto e por que que eu vim fazer esse vídeo sobre as máquinas de bobina é que o pessoal não compra máquina de bobina porque não sabe regular uma máquina de bobina não sabe o que é um batedor não sabe o que é uma mola não sabe por que que ela é mais pesada não consegue entender e eu vejo que nos dias de hoje a galera é muito imediatista não quer aprender, não quer saber só que seguinte galera, isso aqui é o começo da tatuagem é o começo da história da tatu é uma máquina de bobina eu aconselho todo mundo a usar uma máquina de bobina porque quando tu começa a entender ter essa curiosidade de saber como funciona como ela, como se regula por que que tem que ter mais de uma por que que é legal ter uma máquina de bobina entender o funcionamento dela tu vai entender muito mais fácil como funciona a tua pena sim, muito mais fácil porque a máquina de bobina ela utiliza um tipo de agulha que é com haste que ela foi soldada enfim a pena é um cartucho mas é também uma agulha que foi soldada ali dentro e ela tem todo um processo então quando começa a entender os primórdios como tudo começou fica mais fácil na hora de tu escolher o teu cartucho fica mais fácil tu entender porque o teu traço, o teu contorno não tá pegando quando tu usa a rotativa ou quando tu usa a pena porque pena e rotativa é praticamente o mesmo sistema de máquina de motor então tu vai entender pô, meu traço tá inconsistente por que? e aí tu não sabe tu não tá ligado em como escolher a agulha porque tu nunca soldou a agulha porque tu nunca pesquisou sobre a agulha não que eu queira que todos vocês voltem a fazer o que era feito lá no começo já que hoje tem tudo disponível aí e fácil, né compra ali a agulha pronta, soldada dentro da embalagem, esterilizada show de bola mas é legal tu entender como foi produzida essa agulha como foi produzida essa máquina por que que ela faz barulho eu vejo que o pessoal se apega muito aos detalhes assim idiotas, sabe? aí eu vou incomodar meu vizinho por isso que eu comprei uma pena e o vizinho? que história é essa de vizinho? o barulhinho de uma máquina não incomoda ninguém a máquina, o som da máquina ali é a essência da tatuagem então o nome, pesquisem aí por que que o nome é tatu? pesquisem pra vocês entenderem o que tem a ver com a relação do barulho da máquina com o nome tatu que é o que a galera faz então assim, eu recomendo todo mundo independente de ter pen, rotativa, o que for tenha uma máquina de bobina aprenda a regular essa máquina e você vai perceber que o seu traço o seu trabalho vai ficar bem diferente com uma máquina de bobina eu sou um defensor das máquinas de bobina eu tenho tudo que é tipo de equipamento eu já experimentei de tudo pra saber o que é bom, o que é ruim mas eu comecei com as máquinas de bobina e vou ser um defensor aqui até o dia de morrer de fazer a passagem ó, máquina de bobina é a essência da tatu então, pesquise mais sobre as máquinas de bobina se interessa em descobrir como ela é feita como ela é regulada e pra maiores informações, dúvidas tem vários links aqui nesse vídeo clica aí que tu vai entender se ficou dúvida, comenta também e se não gostou, comenta e se gostou, dá like se não gostou, dá o dislike tamo junto muito obrigado esse vídeo só uma explanação sobre o que eu penso sobre máquina de bobina então, de acordo com os comentários a gente vai produzindo outros vídeos pro pessoal poder aprender trocar informação e tá junto muito obrigado e até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.